Canção de Gongoba Canção de Gongoba é uma canção que Edu Lobo escreveu com Guarnieri para uma peça de teatro musical de Augusto Boal, Arena Conta Zumbi. Foi das coisas mais impressionantes que eu vi na minha juventude e me marcou imensamente todas as músicas. Essa, especialmente, chamei Edu para gravar. É uma música triste, densa. Gravamos depois um clipe que um dia nós vamos mostrar para vocês aqui também. E o mais engraçado é que é muito triste, mas eu e Edu morrendo de rir, nos controlando para gravar aquela música tristíssima. Você vai ver Ah, você vai ver